Você pode, por favor, falar o que você fez nesse computador? Pai, não sei, eu não usei esse computador. Porque fechou o e-mail e eu não tô conseguindo usar. Tô com certo ele, por favor. Mas vamos ver, me dá ele aqui, então. Tom. Qual que é a senha do e-mail? É, eu que te pergunto, qual que é a senha? Uai, pra que que você estuda? Eu nunca vi esse e-mail, ele é novo? Fiz outro, porque o outro também fechou. Mas eu não fiz nada. Você não quer ajudar sua mãe, você fala. Fico o dia inteiro no celular e não sabe nada. Qual é a senha que você sempre usa nas coisas? Não sabia que você acha que eu tava aqui te perguntando. Vai procurando esse aparelho, telefone seu aí. Não é cara, estressa, porcaria, não faz nada, não. Não funciona assim, eu não tenho a senha. Não tem, porque não é pros seus amiguinhos. Nem preguiçoso. Tá vendo, na última vez que aconteceu isso eu falei pra você escrever a senha no lugar onde você vai lembrar. Ah, agora vocês traguem a tutelinha. Tô tentando recuperar. Qual ano você conheceu o amor da sua vida? Foi em 1991. Mas a gente se conheceu em 2001. Quer saber? Eu vou fazer outro e-mail. Obrigada por não fazer nada, tá? E o computador? Eu vou fazer outra vez. Tudo bem Day para quê? E quando você vai fazer outra vez? É até uma semana. Um, um, fun o computador? E aí